E aí mano, suave mais um vídeo aqui do meu canal, nessa vez aqui estou com o Naruto Castle Defense versão 20.0 É a versão final do Naruto, que tem alguns bugs nela, mas tipo, eu vou explicar pra vocês que versão que é essa, que jogo que eu tô Eu tô no Warcraft 3, que é um custom map que nem do Bleach vs Zombies que eu trouxe uma vez, só que em vez de ser Bleach vs Zombies, é Naruto Castle Defense E vamos dar um start game que vamos começar a mostrar os mapas, e galera, eu tô pensando em trazer uma série apresentando mapas de War 3 Não sei, talvez eu vou trazer ela com um amigo meu, eu tô vendo ainda se vai topar ele, sei lá, se ele vai querer Eu tô pensando em trazer então essa série com mapas customizados e tal, que nem o mapa do Naruto, que é um mapa muito bom E galera, o que que eu posso falar, o que que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar Então, eu vou trazer essa série pra vocês, deixa um feedback aí pra ver se vocês vão gostar É, quer dizer, deixa aí no comentário se vocês vão gostar, né, se vocês querem que eu faça essa série Classic Warcraft 3 é um jogo que eu tô jogando recentemente, não sei, recentemente, eu tô jogando recente, recente, né, só recente, tá bom Eu tô jogando direto com meus amigos É, e ontem eu tinha feito um vídeo, só que o áudio do Deckstorm bugou Não o meu áudio, não, bugou o meu, tipo, é que eu gravei eu, meu irmão e um outro amigo meu e um outro amigo dele Amigo do meu irmão, aí beleza, a gente tava jogando, né, aí o som foi com um eco, tipo, eu falava, oh Aí eu ouvia duas vezes, oh Aí ficou um saco, mano Eu já vi que com meu irmão não dá pra gravar, por causa que daí fica esse bug Mas se for gravar só eu e ele, que a gente grava no mesmo microfone, aí é tudo toys Beleza, tem os carinhas aqui pra escolher Hum, o pen, se eu não me engano, não dá pra escolher Ele é só um dos melhores também, porque não dá pra escolher, porque ele some, ó Não sei Vamos jogar 15 minutos É, 15 minutos tá bom Normal mode Beleza, vamos pegar a Haku Eu tô me interessado na Haku Primeira coisa que você faz no mapa aqui, ó Você mexe com o mouse, clicando com o botão direito Direito, é, o direito Você vem nesse Ambu Shop E compra o Jet Your Water Quest Gear Beleza, você comprou ele A gente precisa vir no lago pra deixar ele com água Aí a recompensa é mil coins Mil cash, não sei Mil dinheiro, mil conto Mil ouro, sei lá Beleza, vamos aqui Daí vocês dêem HG Que é um comando que faz vocês voltarem aí pra cá Mas só dele, se tiver aqui, tiver com água Aí quando tá com água, você vem aqui e o segundo botão Entendeu? E façam isso e repetitam Repetivamente Não sei, repetidamente Acho que é isso, né Não sei nem se existe a palavra repetidamente Mas vocês ficam fazendo isso Até conseguir bastante dinheiro Até uns 4.500 Aí tem esse daqui, ó Esse maisinho aqui Que é um negócio que vai fazer habilitar essas skills Então, vamos habilitar a skill Ó, tá aqui Enchou Eu vi na água HG, pronto E esse jogo é bem difícil de jogar Vou falar a verdade pra vocês, galera Tem chafões nele Tem invasões em Konoha Que daí dificulta bastante Mas vamos ver até aí que parte não consegue A gente deixou 15 minutos Dei vacilo Galera, vou dar um corte até eu conseguir 4.500 Aí eu volto Beleza, galera Voltamos aqui Voltamos aqui, né Voltamos porque a gente é badass E agora O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa Você vem aqui no Potion Shop Comprar HP Potion Level E o MP Potion Level Eu não vou comprar o MP Por causa que eu preciso comprar uns itens Que vai me ajudar A defender a vila Que o objetivo do jogo É defender a vila Então Cadê os monos? Ah, falta 42 Oxi Tô invadindo? Acho que não Beleza Vamos aqui no Cliquei no Ambuli Shop E vem Enter the Training Room É pra gente upar Aê Vamos matar esses bichos aqui Que vai dar Eita Poder legal Que vai nos dar dinheiro Pra gente comprar mais coisas Ó a Haku E por que eu escolhi a Haku pra jogar? Por causa que tem um item Que é especial Ah, porque eu não consigo fazer esse poder? Tem um item que é pra Haku E eu decidi com a Haku então Que eu quero testar o item Que é Broken Mask Aê Começou a invasão Começou a invasão Agora vem esses bichos aí chatos Do KRL São bastante gente Que vem atacar Ó Bastante gente Vamos dar full charm Os poderes dela não são muito bons Tipo, são bons Mas não tanto Pra defender uma virga Os poderes não basta Eu vou dar uma dica pra vocês Escolhem sempre De personagem Ah, escolher o que vocês gostam Mas um personagem bom É o Naruto E o... Como que é o nome? E o Sasuke Que são um dos personagens melhores E pra quem não sabe Eu gosto... Eu assisto Naruto, tá? Eu gosto bastante Desse anime É um dos anime Que eu jamais assisti já Há muito tempo Agora eu não assisti tanto Mas eu já assisti bastante Esses filha da puta Não morrem Ó Aqui eu virei Tunein Eu ganhei 3 mil 3 mil golds Orra, véi Estão com mais Ó, tem esse Frust Armor Que parece que defende pra caramba Por causa que a primeira invasão É sempre difícil E tá defendendo bastante Encostei Vou mostrar uns vídeos pra vocês Pra vocês fazerem Ah, bicho chato Cadê a minha cola, mano? Chulé Que caralho Ó, viu? Tô precisando de mana já Daqui a pouco Da, 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 da 20 mais 10 Beleza Aí, acabou a invasão Beleza Acabou a invasão Vamos comprar mais itens aqui Rapidamente E comprem esse Trids Aí a gente vai upgradear esses Trids Evoluírem esses Trids A gente vem nesse aqui Basiquem Upgrades E vamos upgradeando ele Pra gente ficar mais forte nas batas Aliás, upgradeamos Vocês vão ver que vai fazer uma puta diferença Depois Vamos ver agora E eu já vou encerrando o vídeo por aqui galera Esse daqui foi só um começo de um início de uma cena Nosso começo de um início de uma série Espero que vocês gostem dessa série Eu vou gostar muito de trazer Deem um feedback aí Minha mãe tá gritando que nem louca lá Então é isso galera, like pra ver se vocês gostarem Comentem Comentem, é o mais importante E um abraço pra vocês galera e até o próximo vídeo Falou!